Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São José, na Costa Rica, a sessão plenária da terceira reunião de cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff está lá e, neste momento, ao lado dos representantes dos 33 países que fazem parte do bloco, Dilma Rousseff vai participar agora da foto oficial. Essa foto oficial é realizada no Centro de Eventos Pedregal, onde será realizada essa reunião de cúpula da CELAC hoje e amanhã. A intenção do governo brasileiro é levar às experiências que funcionaram bem no Brasil e que resultaram na redução das desigualdades sociais. Além de apresentar os avanços em políticas sociais, o Brasil está empenhado na promoção de cooperação com os países da comunidade nas áreas da agricultura familiar, direitos dos afrodescendentes, desenvolvimento sustentável e energético. Logo mais, na sessão plenária, a presidenta Dilma Rousseff também deve discursar. Lembrando que são 33 países que fazem parte da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O tema do encontro este ano é a luta contra a pobreza. Aí nas imagens você vê os representantes dos países que fazem parte da CELAC, tiram a tradicional foto oficial. Aí nas imagens a presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouquinho vai participar da sessão plenária, cumprimentando o presidente do Chile, Michele Bachelet, e ao lado também dos outros representantes, chefes de Estado e de governo que foram para Costa Rica participar da terceira cúpula da CELAC. O tema do encontro é a luta contra a pobreza. Dilma Rousseff deve apresentar as políticas sociais do governo federal que contribuíram para retirar o Brasil do mapa da fome mundial. A cúpula será realizada hoje e amanhã em São José, capital da Costa Rica. Lembrando que o Brasil está quatro horas à frente do país caribenho, portanto lá ainda é dia. E daqui a pouquinho os representantes dos 33 países vão participar da segunda parte dessa sessão plenária, que já começou pela manhã e continua agora na parte da tarde, lá da Costa Rica. Parte dos representantes já falaram, já apresentaram as suas questões nessa primeira sessão, nessa terceira sessão plenária. E na parte da tarde, agora lá na Costa Rica, a outra parte dos representantes vai apresentar suas questões, inclusive a presidenta Dilma Rousseff, que deve levar as políticas sociais do governo federal que contribuíram para retirar o Brasil do mapa da fome mundial. O evento é realizado no Centro de Eventos Pedregal. em São José, na Costa Rica. A intenção do governo brasileiro é levar as experiências que funcionaram bem no Brasil e que resultaram na redução das desigualdades sociais. A CELAC é formada por 33 países da América Latina e do Caribe. Foi lançada em 2010 e tem como objetivo aprofundar a integração política, econômica, social e cultural dos 660 milhões de pessoas, das 660 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe. Portanto, aí nas imagens, os representantes desses 33 países que vão participar da sessão plenária da terceira cúpula da CELAC, realizada em São José, capital da Costa Rica. É possível ver ali a presidenta Dilma Rousseff, ao lado de Michelle Bachelet, presidente do Chile. Além de apresentar os avanços em políticas sociais, o Brasil está empenhado na promoção de cooperação com os países da comunidade nas áreas da agricultura familiar, direito dos afrodescendentes, desenvolvimento sustentável e energético. O último encontro da CELAC foi realizado em janeiro do ano passado, em Cuba. O encontro tratou de temas como a luta contra a fome, pobreza e desigualdades das regiões. Lá em Cuba, Dilma condenou o bloqueio econômico ao país. Neste encontro da Costa Rica, o foco são temas como desarmamento nuclear, mudanças climáticas, segurança alimentar e agricultura familiar. A Costa Rica assumiu a presidência pró-tempore do bloco em 2014 e vai transferir a presidência para o Equador em 2015. Estamos ao vivo com imagens da Costa Rica, do Centro de Eventos Pedregal, onde será realizada a terceira reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O Brasil participa desse encontro, que tem como tema a luta contra a pobreza. A presidenta Dilma Rousseff está lá e deve apresentar logo mais durante a reunião de cúpula as políticas sociais do governo federal que contribuíram para retirar o Brasil do mapa da fome mundial. Estão aí presidentes de vários dos 33 países que fazem parte da CELAC, além de representantes desses países que participam da terceira cúpula do bloco, criado em 2010 no México. Estamos ao vivo acompanhando aí o finalzinho da fome mundial. Foto oficial dos presidentes e dos chefes de Estado e de governo que estão na Costa Rica para a sessão plenária da CELAC. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.